Fica? 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 e o trabalho está pronto. Agora, o tempo é mas, mas o tempo é mas 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 o que é basic o que é que é que é importante que é que é que é que é O que pode acontecer? Então, todos nós vamos fazer isso. Like a class. Share a class. E nos amigos. E nos amigos. E rapidamente, Live. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos fazer isso. Drás vai continuar. e aí 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 E E aí 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 E aí